Eu já lavei o meu cara, o grego leio só Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te com você, na madrugada Dançar, rolar, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te com...